Após quase seis meses, após quase seis meses sem chuva, ela enfim chegou. Chuva, sua linda. É, mas teve ventos fortes, queda de energia em alguns bairros e em algumas cidades. A chuva foi forte e causou estragos, né? As equipes de reportagem aqui da nossa consagrada TV Leste, hein? Governador Valadares, Teflotone e Patinga fizeram pra gente um balanço geral aí, né? Sobre as situações de algumas cidades e trazem agora as informações. Eu começo por ele, Miguel Brás. Boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem está conosco pelo Balanço Geral. Olha só, depois de tanto tempo, quase seis meses de estiagem, choveu aqui em Governador Valadares ontem à noite. Houve bastante vento e por volta das nove começou a chover aqui em Governador Valadares. O que amenizou também o calor que faz a cidade e baixou bastante a poeira, viu? Algumas cidades da nossa região também registraram as chuvas. A Defesa Municipal de Governador Valadares, a Defesa Civil Municipal de Governador Valadares, informou que foram 25 milímetros de chuvas. Não houve nenhuma ocorrência e nem vítimas. Em outras cidades da nossa região, em Ipanema, por exemplo, houve alagamentos em ruas, avenidas e algumas casas também foram invadidas por esses alagamentos. Mas a informação que a gente tem é que não houve nenhum registro de natureza grave. Em Galiléia, por exemplo, houve quedas de árvore. Uma árvore caiu e bloqueou o trânsito. No entanto, a Polícia Militar, o Departamento de Trânsito foi acionado, controlou toda a situação, mas nada grave também. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, divulgou alertas de tempestades para quase todos os municípios de Minas Gerais. Valadares, por exemplo, está no alerta de perigo potencial. O aviso é válido até às 11 da manhã desta sexta-feira. Eu vou pedir o nosso repórter cinematográfico, o Bob Alves, para mostrar como está o tempo aqui em Governador Valadares. O céu está nublado, está ventando, bem fraco na cidade, mas está ventando. O tempo deve permanecer assim à tarde. Isso de acordo com as instituições meteorológicas e pode garoar a qualquer momento. E a previsão para a noite também é que o tempo continue fechado e pode garoar. Então, Antônico, a gente continua acompanhando a situação aqui em Governador Valadares e pedir que o Papai do Céu mande mais chuva para a gente, para refrescar este calor. E a gente vai até o Nordeste Mineiro saber como foi a situação lá com o repórter Fantoni Pesso. Obrigado, Miguel. E vamos às informações aqui de Teóflotone e também do Vale do Mucuri, do Vale do Jequitinhonha. Ontem, Teóflotone viveu um dia típico, Miguel e a vocês que nos acompanham, porque durante o dia, aquela sequência de quase seis meses sem chuva, um calor de quase 38 graus, uma das temperaturas mais elevadas da cidade este ano. E aí, para agravar a situação, para efeito do calor, as queimadas. Nós tivemos queimadas no bairro Joaquim Pedrosa, registradas pelo nosso repórter cinematográfico, Vitor Cui, e também queimada, uma queimada muito intensa na MG 409, na zona rural de Teóflotone. A fumaça tomou conta da rodovia, os motoristas tiveram dificuldade de passar pelo local. E aí as pessoas reclamam, né? Por que não tem chuva? Uma queimada igual a essa nessas proporções, um fogo intenso. E aí, o que aconteceu? No início da noite de ontem, o oposto, a chuva. A chuva chegou, o céu ficou bastante carregado de nuvens e o resultado, a ressaca é essa que vocês estão vendo aqui. O céu ainda está muito encoberto, nuvens espessas, há possibilidade de chuva a qualquer momento. Aliás, segundo a Defesa Civil, a possibilidade de chuva é até o próximo dia 14. Então, em Teóflotone, nós tivemos alguns pequenos problemas pontuais, segundo as autoridades. No bairro Taquara, na zona sul de Teóflotone, na Rua Boa Vista, a enxurrada desceu forte, entrou em um imóvel e causou problema aos moradores. Essa situação aqui em Teóflotone. Mas o detalhe é que nem a Defesa Civil e nem o Corpo de Bombeiros foram acionados para atendimentos ou socorro à população. A tranquilidade em função daquela expectativa, muita ansiedade para a chuva, mas infelizmente não veio naquele volume que as pessoas esperavam. Na região, vamos sair de Teóflotone, vamos dar um giro na região, na cidade de Itambacuri, as rajadas de vento e a chuva trouxeram alguns pequenos problemas. O telhado de um hospital foi arrancado, em alguns outros pontos, pedaços de telhados ficaram espalhados em alguns pontos da cidade, mas danos materiais de pequena monta, sem vítimas. Na cidade de Nova Morte, com a situação mais impressionante, há quatro meses o telhado da Igreja Matriz foi reformado e ontem ele foi arrancado. Foi arrancado. E amanhã de hoje, a Defesa Civil e as autoridades fazem uma avaliação a respeito dos danos, sem vítimas também. Esses são os detalhes da chuva na região. E lembrando que na cidade de Araçuaí, ontem, outra situação, tal como aconteceu no ano passado, agora, Araçuaí bateu novo recorde, novamente, uma das cidades mais quentes do Brasil, com 42, quase 43 graus. E aí as pessoas perguntam, cadê a chuva? Mas tem que cuidar do meio ambiente. Essa é a definição. Não adianta perguntar pela chuva. Cuide do meio ambiente, que a chuva vem naturalmente. Vamos agora saber como é que foi a situação da chuva em Patinga, no Vale do Aço. Marcos Lessa, como é que está a situação aí? Está chovendo aí? Olha só, Fantoni, aqui na região do Vale do Aço, a chuva trouxe preocupação para algumas pessoas, mais precisamente em Patinga, na Avenida Zita Soares de Oliveira, no bairro Novo Centro. Estruturas metálicas que cercavam ali as obras do Mercado Central atingiram carros que estavam estacionados ali na avenida. Algumas dessas estruturas foram parar do outro lado da pista e algumas delas comprometeram o trânsito ali na região. Nós estamos aqui com o Júlio César Teodoro, ele que é diretor da Defesa Civil do município, que vai falar para a gente um pouco mais sobre a situação das chuvas que começaram ontem à tarde aqui no município. Boa tarde, Júlio. Obrigado pela participação conosco aqui no Balanço Geral. Houve estragos por conta das chuvas de ontem? Boa tarde. Não, negativo. Na verdade, a chuva que teve ontem no período da tarde, ela foi numa intensidade menor. O que houve de fato foi ventanias, um vendaval muito forte, que arrancaram algumas telhas que estavam cobrindo ali, cercando o Mercado Central, mas que rapidamente a Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Obras, acionaram a empresa, que a empresa chegou no local, fez o recolhimento e hoje está reforçando essas estruturas, fixando estacas para segurá-las. Houve queda de árvores, pontos de alagamentos? Não. Houve sim uma queda de árvores, mas foi na BR-381, que limita o município de Caratinga. Quantos milímetros de chuva ontem à tarde e no início de noite? Olha, na verdade, já era esperado esse milímetro de 20, aproximadamente entre 20 e 40 milímetros, porém essa chuva só foi ter uma intensidade maior no início da madrugada de hoje. Não houve nenhum ponto de alagamento. Houve sim alguns locais que já é conhecido da Prefeitura, com questões de lamas nas vias públicas, mas a Prefeitura já está atuando nesses locais desde a manhã de hoje. E a Defesa Civil já se encontra também nas ruas desde as primeiras horas, fazendo o mapeamento desses locais de risco. Júlio, as ações preventivas serão intensificadas a partir de agora por conta da chegada do período de chuva? Na verdade, a Defesa Civil, assim que encerra o período de chuva, já inicia o seu trabalho preventivo. Esse ano, iniciamos em abril e intensificamos eles agora, em agosto, com as demandas que nós identificamos, repassamos elas para o setor de serviços urbanos, para os setores de obras. E eles já estão trabalhando nesses locais, limpando córregos, galerias, fazendo todo o trabalho preventivo para que a gente possa ter um ano chuvoso mais tranquilo. Qual que é a orientação para a população, principalmente para as famílias ribeirinhas? Na verdade, a Defesa Civil já tem esse contato com essas famílias. A gente já tem um grupo de resposta rápida, onde a gente já tem esse mapeamento. E o que a gente orienta as famílias é que quando começar a chover, quando a Defesa Civil informar que há previsão de chuva, que eles tomem bastante cuidado se houver alguma fissura, alguma rachadura nas suas casas, se sentir que o nível da água aumentou, que eles saem dessa casa e procurem um abrigo ou uma casa de vizinho mais próximo ou de familiares. E contacte logo a Defesa Civil para que a gente possa estar tomando as medidas cabíveis. Em caso de alguma emergência, qual o telefone para contato? Olha, hoje nós estamos com o telefone 199, temporariamente suspenso, porque nós trocamos de operadora. Hoje o telefone para contato é o 3829-8181. Muito obrigado pelas informações. Está aí Júlio César Teodoro, diretor da Defesa Civil do município de Patinga. E não somente aqui em Patinga, a chuva também trouxe alguns problemas para municípios da região, como Santana do Paraíso e Belo Oriente. Uma camada de poeira assustou os moradores desses municípios. Nico, eu volto com você. Obrigado aí ao Marcos, ao Fantoni e ao Miguel. Esse trabalho aí, nós fizemos um resumo do que aconteceu nas principais cidades aqui. E aí, né?